A Galeria das Flores mostra hoje que fechou o ano de 2009 em alto estilo. Um belíssimo evento na cidade de Batatais, onde para decoração foram utilizadas dezenas de dúzias de flores, entre lírios, astromélias e botões de rosas importadas. Mais uma parceria com Fabrício Fresa. Galeria das Flores, a certeza do sucesso na decoração da sua festa. A Galeria das Flores, a certeza do sucesso na decoração da sua festa.